Vamos começar nosso programa com um alerta importante para a sua segurança. A onda de recalls é global e atinge mais de 36 milhões de carros no mundo. Honda, Toyota e Nissan estão convocando os proprietários de dezenas de seus modelos por problemas no airbag, que pode inflar com muita força causando uma explosão de chilhaços dentro do carro. No Brasil ainda não foram divulgados quantos veículos serão chamados para o reparo, mas as três marcas já convocaram os donos de Honda Accord, Civic e CR-V, Toyota Corolla, Hilux, SW4 e RAV4, Nissan, Marte, Versa, Frontier e Pint Fighter para a verificação do componente. Para saber mais, basta ligar nos números abaixo. Outro recall em andamento é para os modelos do Honda Fit, City, Civic e CR-V, que podem apresentar problemas no sensor de medição do nível de combustível no tanque. Em algumas unidades, este marcador poderá indicar um volume maior do que o real no tanque, podendo acarretar pane seca. A Harley Davidson do Brasil também não escapou e tem quatro de seus modelos envolvidos em um recall. No total, a campanha envolve 741 unidades vendidas no Brasil. O problema é na embreagem e pode causar acidentes. O reparo é gratuito e deve ser agendado por meio do telefone 0800 724 1188. A Ford também anunciou um recall do Troller T4, modelo 2015, por conta de um problema na trava do capô. Segundo o comunicado, o pino pode quebrar e permitir a abertura do capô com o jipe em movimento. Isso acarreta grande risco de acidentes. Os proprietários dos veículos devem ligar imediatamente para o telefone 0800 703 3673 e agendar o reparo, que também é gratuito. Outra envolvida nos chamados é a Renault, que anunciou um recall de mais de 33 mil unidades do Sandero, Logan da segunda geração, equipados com motor 1.0 e ar-condicionado. O problema está na fixação do tubo de combustível e há risco de incêndio no compartimento do motor. Os proprietários destes veículos devem agendar o reparo, lembrando novamente, é gratuito. A Renault disponibiliza o telefone 0800 055 5615 para quem precisar de mais informações. Vale lembrar que não há prazo para a realização do reparo e a qualquer tempo a montadora é obrigada a verificar e sanar eventual defeito apontado em um recall. E aí